Oibana Se vai lá em frente Já foi uma semana que eu vou com você Fui de olhar Foi eu curtir Te beijar com o amor que eu queria No lado de você No lado de você Beijar Com certeza Nós somos uma missão Eu já te sosseguei Mas o meu nome está Eu já te sosseguei Eu já te sosseguei Mas o meu nome está Eu já te sosseguei Eu já te sosseguei Eu já te sosseguei O meu nome está Eu já te sosseguei E eu já te sosseguei E eu já te sosseguei Andrés